Você sabe uma coisa que faz você ficar animado? Ouvir e dizer palavras boas. Ouvir e dizer palavras boas. Você sabe que a murmuração, se tem uma coisa que desça a Jeová indignado, é murmuração. Murmurar é uma reclamação descabida contra Deus, que você está dizendo que Deus não é Deus o suficiente na sua vida. É um dos pecados dos cinco que levou Israel a ficar prostrado. 1 Coríntios 10, 10, por causa da murmuração. Falar o que não deve, se queixar. Agora escute isso aqui, meu irmão. As palavras têm um efeito devastador interno e um efeito devastador externo para pessoas, o ambiente e o que você está envolvido. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Diz que a língua, o que você fala, contamina o corpo, fatores internos. Inflama o curso da natureza, fatores externos. E é inflamada pelo inferno. Se você pensa que você fala palavras más, perversas, ofensivas para alguém, você só está atingindo a pessoa, você está se atingindo também. O que você fala é internalizado. E você não sabe coisas da tua vida estão acontecendo por causa dessa língua maldosa e perversa.